Daí eu tive a ideia de trollar o dono dessa moto que tá ali, ó. Essas duas tintas eu comprei ontem. Essa aqui, que é da cor rosa. Meu irmão, você é muito doido. Vai dar merda. Caraca, ela fica top, mano. Sinceramente. Mas comenta aí, um apelido pra essa moto. Pô Penelo, Pô Barbie, dê o seu apelido que vier na sua mente aí, algum apelido. Meu irmão, você não fez isso não, meu irmão. Puta que pariu, Doris. Não, mas me fala agora. Ei, porra, tu pintou minha roda, caralho. Tá bonita, de rosa. Ô, tá bonita ou não? Pera aí, ó. Ei, irmão. Tá bonito ou não? Essa merda tá limpa, porra. Tá limpa, porra. Ó, vanda que ela aqui pra tu me ver. Puta que pariu. Na moral, vai assim, bora aí. Não, 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 só pintou a roda. Não, 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 a moto era original, toda original. Tá original, sabe que tá roda. Eu tava doido pra pintar, essa porra eu não pintei, velho. Tu fala um negócio desse, velho. Tá caindo, né? Pera aí, irmão, namorado. Meu irmão, você já passou de todos os limites, velho. Você ainda quer ficar tirando onda, essa porra. Então, família, salve, rapaziada do meu canal. Salve, primas. Mais um videozão. Sim, bora, moleque. Passando aqui pra iniciar mais um video pra vocês. Beleza, valeu, S1000. E tamizinho. Quase ele bateu ali, mano. Mas enfim, hoje vim iniciar um video pra vocês, não muito legal. Acabei de ser trollado. Vim buscar minha moto aqui. Eu vou explicar pra vocês. Eu tava em casa ontem e o Erlan me ligou. Lucas, me presta o seu XJ pra eu e João Pessoa comprar uma peça porque minha moto quebrou. Alguma coisa assim que ele falou, não tô lembrado muito. Mas foi pra ele e João Pessoa porque ele não queria ir de XRE. Ele não queria ir de XRE. Até aí, tudo bem. Eu peguei e disse, mano, pode ir com a minha moto, né? Eu deixo. Mais tarde você me entrega. Ele acabou me trolando. Pintando a E-Rodas da minha moto. Eu não sei como ele conseguiu fazer isso porque eu nem desconfiei de nada. Sabe o que é nada? Zero. E foi rápido. Eu acho que ele passou a madrugada pintando o bagulho. Não, mano. Fala a verdade. Eu fui um ator da porra, né, velho? Eu não desconfiei de nada. Eu tenho até que assistir o video que ele gravou pra eu saber realmente se foi seu like. Sabe por quê? Porque eu tô achando que essas rodas não é a minha. Mano, primeiro eu disse o que era tu? Eu disse que precisava da tua moto pra ir de uma pessoa. Sim. Diz que a minha moto quebrou, que deu bronca na central. Que eu não queria ir de nenhum jeito nenhum com a XRE porque ia demorar. Isso. Fui bastante convincente. As emissoras de televisão estão me perdendo. Fala a verdade. Estão perdendo. Estão perdendo porque eu não desconfiei de nada. Absolutamente nada. Nada do zero. Zero. E como foi hoje que eu vim buscar a moto porque ele disse que caiu um negócio. Um pé dele. Lucas, vem me buscar da moto porque eu não vou conseguir levar. Eu cheguei aqui com o meu irmão, que o meu irmão disse que não participou de nada. Passou não, passei o dia todo eu contigo. Mano, eu fiquei aqui até 9 horas da noite pintando essa roda. Ontem. Por isso que eu liguei pra você e falei, mano, cheguei agora, tarde. Tu tava gravando? Tava gravando. Tu é um bosta, cara. Gravei tudo, velho. Na moral, eu não sei como foi que eu não caí. Ele pintou... Mano, meu Deus. Minha moto, não tem nem 3 mil quilômetros. Eu não ia fazer isso. Eu ia adesivar ela. Mas como é que eu vou adesivar daqui? Por que eu tô pensando se ela vai... Ô, quem quiser ver como foi tudo, velho, vai lá no meu canal. Vai deixar o link na descrição. Vou deixar, velho. Vai deixar o link na descrição. Porque eu quero ver, mano. Eu fui muito profissional. Eu quero ver porque ele... Eu não desconfiei em nada. Ele pegou a moto. Ontem, ele ligou pra mim. Lucas, não vai dar pra eu levar, não, porque eu cheguei cansado. Mano, eu não vou usar a moto. Amanhã de manhã você traz. Ele não trouxe hoje de manhã e mandou eu vir buscar. Ele disse que é um negócio no pé dele. Eu vou mostrar a moto sem roça pra vocês. Eu vou mostrar a moto aqui. Mano, o melhor de tudo é que você não pode ficar com raiva de mim. É o troco. Pra quem não sabe, eu também trolei ele uma vez, pintando a roda da chave dele de roda. Mas você pintou mal pra cacete, velho. Eu pintei display. Isso aí foi display. Não, aqui foi profissa total. Eu vou mostrar pra vocês aqui a moto como é que tá agora. Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram ou não. Mas mesmo assim, eu tenho que assistir o vídeo dele, que eu quero ver se realmente foi trollagem. Ou se ele escondeu a roda da minha moto e colocou outra aí. Mano, como é que eu ia arrumar um par de rodas da ABS, velho? Não tem como. A minha é diferente, mano. A tua não pega aqui, não. Não tem como. Não pega, não. De jeito nenhum. Se tem que mudar... Ah, eu gostei o vídeo. Tem que assistir. Vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui. Esse foi o estado da minha moto. Olha isso. Ele pintou a roda de rosa, mano. Na câmera ele tá nem mostrando direito como é que tá, mas tá um rosa fluorescente. Eu gostei. O bagulho parece que tá aceso. Parece que tá aceso. Gostou? Gostei. Não, fala a verdade. Fui bonzinho. Eu pintei de rosa fosforescente, que é um rosa que é importado. Não tem aqui. Mano, foi bem pintado pra caramba. Entendeu? Então, assim, eu peguei leve na trolagem. Fala a verdade. Ficou bonito. Ficou bonito. Realmente, não ficou feio. Mas eu acho que essa não é melhor. Você vai me dar a minha ainda. Olha como é que ficou. Pela câmera aqui, eu acho que não dá pra você ter bastante noção. Mas tá chamando muita atenção, velho. Muita, muita, muita. Como eu não sabia que ia gravar, eu tô aqui nessa zoada. Não ia botar aqui. Se fosse pra apresentar ela, eu levaria pra outro lugar. Mas tô aqui nessa zoada. Não, nem reclame comigo, porque tá muita zoada. O microfone é bom, mas eu acho que tá passando muito carro direto aqui. Mas enfim, o que vocês acharam? O que você achou? Na moral, quem vai dizer o que achou é a galera. Deixa aí no comentário se você gostou da roda rosa ou não. Vocês preferem rosa ou preta? Eu particularmente gostei muito, não é porque eu pintei não. Mas ficou muito legal. E outra, tá exclusiva, hein? Eu não vi uma cor dessa com rosa fosforescente, não. Em página nenhuma. Tu gostou? Sério, seja sincero. Seja sincero. Gostou? Gostei. Ficou bonito. Faria na tua? Talvez. Mas porque a minha é enraiada, né? Mas se fosse jogo de roda, tu faria? Faria. Não sei, mano. Eu preciso achar o vídeo de Erlão. Realmente, ele não trocou é rosa e essa aqui é outra. Mas, comenta aí se vocês gostaram ou não. Comenta. Porque se vocês gostaram e essa foi a minha roda, eu vou deixar passar um tempo aqui. Esse rosa. Véi. A moto ficou diferente, não vou mentir. Mas é porque esse não era meus planos. Eu sou assim. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu anoto e boto em prática. E eu já tinha marcado com adesivador, pra ela adesivar ela de uma cor. Não posso falar qual é. Mas essa aqui é o que eu tô pensando. Se eu adesivar, mas vai parecer carnaval. A moto rosa, com a cor. Cheguei. Véi, enfim. A moto ficou desse jeito. Sem nenhum o que fazer mais. Se for me errado, mano. É lógico que é. Caraca, o bagulho tava... Tipo, a moto tem 3 mil quilômetros rodado. Pra quem não sabe, a moto é zero, filho. É 2019. Ela nem tem 3 mil. Não tem. Tem 2.700 só. Olha lá. É zero. O engraçado é que eu não desconfiei em nada. Ele realmente soube fazer. Eu sou um bom ator, cara. Eu sou um bom ator. Realmente ele soube fazer de um jeito que eu não desconfiei em nada. Eu não acorreria gravando. Pra quem não sabe, não. Já sabe. Tá gravando com a moto mesmo. Os conteúdos, o pau. A gente fala, é pra cá, na rua. Ele liga pra mim. Mano, me empresta a moto. Não tem como eu saber. Não tem como eu desconfiar. Faz quanto tempo que tu fez isso na minha moto? Faz mais de 5 meses, meu pai. Faz muito tempo. Faz mais de 5 meses. Faz muito tempo. Não tem como eu desconfiar. Esperei o tempo certo. O cara tava louco essa semana toda atrás da moto de Tyson. Esperei o momento certo que ele ia estar na maior correria. Inventei a conversa correta. E deu no que deu, velho. Tudo perfeitamente perfeito. O engraçado é a risada dele. Mano, beleza. Eu sei que foi trollagem. Mas se era pra fazer, porque você me mandou adesivar o resto. Então, botava isso aqui em rosa. Isso aqui em rosa. Pra combinar, pelo menos. Ô, porque era uma trollagem, né, mano? Não é pra fazer serviço completo. Eu já fiz muito, cara. Já fiz muito e ter feito bom pra caramba. Porque se era pra pintar, pra mim botava o detalhe rosa, né? Não, mas aí... Se a galera quiser, você deixa. Eu não vou. Acho que eu não vou deixar. Não, não. Quem manda é a galera. Rosa ou preto? Mano, se isso aqui é rosa, lascou. Eu mesmo não pinto em preto. Vai ter que pintar em outro lugar. Vai ter que pintar em outro lugar. Tá, então vai o seguinte. Se a galera que você gostou do rosa, eu não pinto em preto. Então vai o seguinte. Vocês aí, gostaram ou não? Comenta bastante. Rosa, preto. Pra eu saber. O Erlão vai estar analisando comigo também os comentários. E se você disser, ah, Lucas, deixa o rosa, deixa o rosa. Eu vou deixar passar um tempo. Não vou deixar a vida toda. Vou já passar um tempo com o rosa. Se tiver mais comentário rosa, já falei. Não pinto de preto, tá? Se tiver muito comentário rosa, tu não vai pinta de preto, não? Não, lógico que não. Daqui a um mês. Queimando é a galera, mano. Daqui a um mês. Aí a galera vai dizer quanto tempo você quer também. Não, não, sim. E se você disser, dois anos. Dois anos. Pinto não, velho. Pinto não. Eu tô ligado que tu não deixa outra pessoa pintar a tua jota, né? Não deixa pintar a tua moto nem nada. Em qualquer lugar não, né, mano? Então já sabe, né? Você tá na mão. O problema é eu confiar agora em prestar minhas motos pra Erlão ou deixar minhas motos aqui. Não, mas vê só. Tá um a um, velho. Já empatei a parada, então eu tô feliz pra caramba. Você tá vendo na minha cara, velho. Eu tô feliz. A felicidade tá estampada. Então, não tem mais trollagem. Vai depender de você, claro. Só não me trollar que eu não te trolo mais. Vamos ver. Vamos ver. Mas enfim, comenta aí. Gostaram ou não? Na câmera tá um rosa, aqui tá outro. Mas tipo assim, tá quase igual a câmera. Ele é um pouco escuro, mas na câmera tá um claro. Vê se tá igual, Erlão. Tá quatro. Ele é mais fosforescente. É. Pessoalmente ele é mais fosforescente. Ele, tipo, é mais chamativo. Vamos supor assim. E dependendo da luminosidade, ela vai mudando. Deixa eu mostrar a foto que eu tirei. Mostra, mostra. Olha a foto que eu tirei. Não sei se dá pra perceber, mano. Ó, ó a cor que tá. Dá pra perceber. Olha a cor que tá na foto. Laranja. Tá laranja na foto. E aqui tá rosa. Laranja. Ó, meio laranjado. Sei lá, vermelho. E rosa. Que bagulho tu fez aqui, hein, mano? Pontei pra fuder. Fala a verdade. Fala a verdade. A galera gostou. Não, não ficou feio. A galera gostou. É o que eu disse. Não ficou feio. Mas não era o que eu queria fazer agora. Eu vou esperar vocês comentarem aí. Eu não tava esperando isso. Não era um vídeo que eu ia gravar. Eu tava na rua gravando com o meu irmão. Pra vocês terem uma noção. A moto do meu irmão tá aqui. A gente tava na rua gravando. Ó. Essa aqui é a nova moto do meu irmão. A gente tá sem placa ainda. Tá? A gente tava na rua gravando. E o Erlan me ligou. Lucas, vem aqui buscar tua moto. Beleza. Eu venho. Já que não dá pra ele levar até lá. Que ele pegou lá comigo. Eu vim trazer. E eu trouxe a carruzinha dele, ó. Que ele deixou lá em casa. Mas enfim. Deixa o like aí. Deixa o comentário. Comenta se vocês gostaram. Da moto desse jeito. Eu vou colocar algumas fotos na tela. Pra vocês verem aí. Pra vocês terem mais uma noção. Como é que ficou. Porque por vídeo não dá muito pra ver direito. Mas são várias cores e uma só. Deixa o like. No canal do Erlan. Vou deixar na descrição do vídeo. Corre lá. Ver o vídeo dele. Provavelmente deve ter soltado já também. Me me dito. Eu não quero ver. Pra ver se realmente é a roda da minha moto. Tô achando que é outra roda. Se vocês votaram muito rosa. Deixa o rosa. Se você votar preto. Erlan tá encarregado de pintar de preto ela. Fechou? Mano, vou falar. Se meu vídeo bater 5 mil likes. Eu não pinto essas rodas de preto. Você vai ter que passar. Dois meses. Dois meses com essa roda. Não. Um. Dois. Vai passar dois meses com essas rodas rosa. Mas enfim. Deixa o like aqui. Isso aí. Meu Instagram. Não vai aparecer aí na tela. Quem é novo se inscreve. Sai um vídeo por dia. Que é um vídeo mais louco que o outro. Como é que vocês gostaram da roda. Ficou, né? É isso aí. Deixa o like. Deixa o comentário. Se inscreve. Vou ficando por aqui. Lucas Motovlog. E assim, Pernambuco. Tamo junto. Foi meu e mais. Falou, valeu. Fui. Vai ter revanche, viu? Vai ter revanche. Ele tá ali, ó. Vai ter revanche. Vai ter revanche. Vai ter revanche. Esse cara vai ter revanche.